Ave Maria, tinha que ser o Jeoria Não confunda amor com prazer Eu só queria te ter na cama Acho que você não entendeu, não me compreendeu DJ Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues DJ Oficial Fluxo Produções Quem sabe arruma o tempo pra você sentar Pra morar não dá Deixa isso pra lá Para as mina querendo me dar Os contatos no meu celular Quem sabe arruma o tempo pra você sentar Pra você sentar Pra morar não dá Deixa isso pra lá Para as mina querendo me dar Os contatos no meu celular Quem sabe arruma o tempo pra você sentar Pra você sentar Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Talento Eu era do mundão Hoje sou todo seu E abre mão de tudo pelo seu corpinho nu Não sei o que acontece comigo Mas me dá uma brisa da hora Quando você senta Quando você joga Não sei o que acontece comigo Mas me dá uma brisa da hora Fiz até um poema Pra me declarar agora É que eu gosto de você É que eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Mas o que eu amo mesmo É ver o seu bumbum descer Eu gosto de você 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 tropicinho Popular Pois tanto da minha maneira O bato a cada vez Sem essaativar a Coguta E não vai rolar Tomar valor pra minha Apretar pelo Pelaertale Vou contar pra vocês Me livrou dos perigos Foi pelejar comigo Compartilou o pão O sal me deu abrigo Comprou minhas loucuras Atentou a máquina Sofreu na minha mão Jorando mais Mais uma versão exclusiva Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Hoje o Ciclope tá cantando E elas ficam molhadinhas É só tu acompanhar O novo pique das novinhas Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tá sacadinha Na boceta da novinha Tá sacadinha É só tu acompanhar O novo pique das novinhas Tá sacadinha Na boceta da novinha Tá sacadinha Na boceta da novinha Tá sacadinha Na boceta da novinha